Oi gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu já passei e que muitas de vocês aí podem estar passando também. Você já ouviu falar em scab hair? É um fenômeno que acontece nos nossos cabelos durante a transição capilar e ou após o big shop. Big shop é o BC, grande corte, aquele corte que você faz pra tirar toda a química do seu cabelo. Mas Ana, o que é isso? O que é scab hair? O que é isso? Gente, o scab hair é a parte do cabelo que começa a nascer depois que você parou de fazer químicas. Eu vou deixar uma imagem aí pra vocês entenderem melhor. Você tem a parte do seu fio que tá com química, né, a parte alisada, e aí logo depois começa a nascer essa parte natural que muitas vezes vem com scab hair. E depois que vem a parte do seu fio natural, né, o fio realmente como ele é. Ana, e todas essas pessoas passam pelo scab hair? Não, gente, nem sempre, né, você aí que parou de fazer químicas vai passar pelo scab hair. Mas é bom falar sobre isso pra você realmente saber se você tá passando por isso ou não. Então no decorrer do vídeo vocês vão entendendo melhor. Mas qual que é o problema do scab hair? O problema dele é que ele é um fio poroso que tem mais dificuldade de definir, né, de criar uma definição, uma forma, né, na verdade. E ele tem mais dificuldade também de absorver nutrientes. Por isso acontecem de muitas meninas que estão em transição ou que acabaram de fazer o big shop, sentirem que o cabelo não tá definindo direito, não tá absorvendo os tratamentos, né, enfim, não tá com aquele aspecto muito legal. Pode ser scab hair. E por que o scab hair acontece? Algumas pessoas dizem que esse tal desse scab hair é mito, mas alguns especialistas dizem que é verdade. E isso é por causa da chapinha, do secador, dos produtos químicos que agridem, né, a raiz do nosso cabelo. Consequentemente deixam marcas no nosso couro cabeludo. E aí aquele fio novo que vai tá nascendo logo após esse procedimento que você fez, ele meio que vai ficar fragilizado, sabe? A minha lógica é como se fosse uma plantação. Se você joga uma semente numa terra que não tá muito boa, talvez você não vai colher frutos, sabe? Então talvez o seu couro cabeludo tá bem judiado, bem prejudicado de químicas, de procedimentos químicos. Por isso que esse fio novo, ele vem um pouco mais danificado, né? Cicatrizado. Mas uma notícia boa é porque quando cicatriza alguma coisa, é sinal de que o machucado tá sendo curado, né? Então se você sente que tá passando pelo scab hair, não se preocupe porque há uma fase e vai passar. Eu tive scab hair, gente. Vocês acreditam? Eu vou deixar umas fotos aí pra vocês verem. Fotos que foram logo após eu ter feito meu Big Shop. Acho que não tinha nem um mês, assim, de BC. Comparando com o meu cabelo hoje em dia, não dá pra comparar muito com ele hoje. Que hoje o meu cabelo já tá com 497 day afters e aí ele já tá meio indefinido, meio enfarofado. Mas eu vou deixar uma foto aí pra vocês num dia que o meu cabelo tá assim, né? Bem cuidadinho. Só pra vocês verem essas fotos aí do meu cabelo bem curtinho pós-BC e vocês verem ele hoje em dia. Porque vocês podem reparar aí nessas fotos pós-BC, as pontinhas, né? Os fios que estavam ali, os fios mais novos, eles estavam um pouco mais enfarofadinhos. Ainda não estavam definindo tanto e tal. E agora eu vou deixar umas fotos aí do meu cabelo alguns meses depois do Big Shop. E mesmo ele estando curtinho, vocês vão perceber que ele já tava com uma textura um pouco diferente. Os cachinhos já estavam começando a definir mais. Ele tava reagindo melhor aos tratamentos. E agora eu vou contar pra vocês cinco coisas que eu fiz pra ajudar a combater essa skeb hair. A primeira coisa foi vitamina P. Vocês já ouviram falar? Paciência, gente. Tem que ter muita paciência porque a gente tem que entender que aquilo é uma fase que vai passar. Então tenha paciência, sabe? Tenha calma. Tudo no seu tempo. Então eu tinha noção de que eu tava passando por isso, mas eu tinha noção também de que iria passar. E aí que entra a segunda dica. Eu sabia que ia passar, mas eu sabia também que eu precisava cuidar do meu cabelo, né? Então a segunda dica é fazer muita hidratação, nutrição, reconstrução. E se possível, faça um cronograma capilar. Dica número três. Massageie a sua raiz com óleos. Principalmente óleo de rícino, que já ajuda aí no crescimento. Mas se a sua raiz for oleosa, ou se você tiver problema com caspa, espinha na raiz, é melhor não fazer essa dica. Mas se não, fica a dica aí pra vocês, né? Massagear o couro cabeludo com óleos e também ajuda na circulação sanguínea, que aí, consequentemente, vai ajudar no crescimento, tá bom? Quatro. Receitas caseiras. Eu fazia bastante. Fazia hidratação com abacate, né? Nutrição, no caso, porque abacate tem mais óleo. Hidratação com amido de milho. E muitas outras coisas. Azeite de oliva também eu fiz. Então invista também em receitinhas caseiras, porque o seu cabelo vai reagir super bem. Cinco dica muito importante. Eu fui cortando as pontinhas de tempo em tempo, né? Eu não deixei o meu cabelo simplesmente crescer. E até hoje eu faço isso. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque o seu cabelo vai estar sempre novo, né? Digamos assim. Então, de dois em dois meses, ou de três em três meses, eu tô sempre cortando as pontinhas do meu cabelo. Tá bom? Então, se você for parar pra comparar, ó. Eu comecei minha transição em 2014. E hoje estamos em 2018. Talvez se eu não tivesse cortado as pontinhas dele, o meu cabelo poderia estar maior do que ele está hoje. Mas eu gosto de cortar as pontinhas, porque eu sinto que o meu cabelo vai ficando sempre novo, sabe? Então eu não me importo muito com isso. Prefiro que o crescimento dele não seja absurdo, assim, em pouco tempo. Eu prefiro que ele fique bem cuidado. É importante. Se você continuar com esses problemas de skeb hair, se você sentir que o seu cabelo realmente tá, assim, bem poroso, é bom você procurar uma dermatologista ou um especialista em tricologia pra examinar o seu couro cabeludo, saber se tá tudo certinho. Agora, duas coisas muito importantes antes de encerrar o vídeo. De primeiro, o corte do cabelo influencia muito. Talvez você nem esteja passando realmente pelo skeb hair, mas se o seu cabelo tiver curto, ele talvez possa ter um pouco mais de dificuldade de definir por causa do comprimento. Isso é normal e varia muito, sabe? Tem cabelos que curtos, eles são mais difíceis de definir, outros não. Outros definem até mais fácil quando tá curto. Enfim, isso é muito relativo. Então fica atenta pra ver se não é o corte de cabelo e tal. Então hoje, o fato do meu cabelo tá mais comprido, eu sinto que isso também influencia na curvatura do cacho. Eu acho que ele define mais fácil, mas também é muito relativo. Segundo, entenda qual é a curvatura do seu cabelo. Ó, gente, eu acho que isso aqui é muito importante. Se você tá em transição, presta atenção aqui nisso. Se você começou a fazer químicas, né, alisamentos, escovas, chapas, no seu cabelo quando você era muito nova e passou um longo período fazendo isso e depois decidiu passar pela transição capilar, É muito normal você imaginar que o seu cabelo é de um jeito e ele é de outro jeito totalmente diferente. Ah, Ana, mas eu lembro do meu cabelo quando eu era criança, eu tenho fotos ou então eu lembro mesmo. Gente, o cabelo muda muito no decorrer do tempo. O cabelo que você tinha quando você era criança pode não ser mais o cabelo que você vai ter hoje em dia, porque é tão hormonal e também que muda, né? A gente cresce, o cabelo muda mesmo. Então, às vezes, quando você era criança, você acha que o seu cabelo era tipo 2, hoje ele pode ser tipo 3. Ou você tinha um cabelo tipo 3, hoje ele pode ser tipo 4. Ou você, quando você era criança, talvez você tinha um cabelo tipo 4 e hoje ele é tipo 3. Enfim, gente, acontece muito do cabelo mudar. Eu, por exemplo, quando eu era criança, o meu cabelo era totalmente diferente do que ele é hoje. Então, não se prenda tanto assim ao cabelo que você tinha antes, tá? Não passe pela transição achando que ele vai ser igual era, porque o nosso cabelo muda muito. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o assunto. Eu achei que era necessário ter esse vídeo aqui, porque ainda não tinha um vídeo falando só sobre Scab Hair. Então eu espero que tenha te ajudado. Se você tem uma amiga que tá em transição, manda esse vídeo pra ela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!